Ai, tenha doces sonhos, meu amor. Ai, graças a Deus já está melhor agora. Ai, dorme tranquilinho, tá? Papai do céu, seus quatro anjos da guarda e a mamãe estão com você. Só contigo, o tempo cobrou um sentido e hoje que estás aqui... Como é que ele está? Ele cada vez está melhor. Então vai poder voltar para o teatro. Eu estou há vários dias suspendendo a apresentação. Tá bom, tá? Ah, é? E quando? Amanhã. E o ensaio da nova peça? Tá, vai ser amanhã também. Ah, que bom. Menos mal. Eu sei, eu já sei que eu tenho uma obrigação a cumprir. E eu vou cumprir desde que eu possa cuidar do meu filho, tá? Ok. E amanhã eu posso ir ao teatro. Porque o meu filho, graças a Deus, e a virgenzinha de Guadalupe, a virgenzinha do Carmo... Agora sim, agora sim ele está fora de perigo. Graças a todas as virgenzinhas. Ai, é. Foram todas elas.